Música Feitas que estão as paredes exteriores do nosso projeto, vamos agora passar às paredes interiores. Para isso, vamos ligar. Sabemos que as paredes exteriores estão num grupo, a base está também num grupo, quer dizer que o nosso fecheiro de AW está também num grupo, que aliás está bloqueado, nem sequer podemos mexer, e as nossas paredes interiores também vão estar num grupo, como vamos já fazer. Então o que vamos fazer é o seguinte, vai ser trabalhar com a ferramenta, maioritariamente com a ferramenta retângulo, portanto vamos pegar na ferramenta retângulo e vamos começar a esboçar retângulos em cada uma destas paredes e fazer um push and pull com a mesma altura das paredes exteriores. Portanto, não tem nada a saber, basta ir por aqui fora e fazer esse mesmo push and pull. Eu momentaneamente vou desligar a base. Convém vir aqui e apagar estas emendas que temos entre paredes. Vamos fazer aqui uma outra parede de ligação. Portanto, temos aqui mais um retângulo que vamos fazer daqui até aqui. Mais um push and pull daqui até cá acima. Vamos ter aqui mais uma ligação. Com a ferramenta eraser vamos apagá-la aqui e vamos apagá-la por baixo. Esta parede devia ter continuado mais um bocadinho. Vamos fazer uma push and pull até este alinhamento. Se quiserem podem também trabalhar de outra forma que é fazer um retângulo não na horizontal mas na vertical. Portanto, eu posso fazer um retângulo aqui e agora fazer o push and pull deste retângulo daqui contra esta parede. Ele tem a mesma altura, portanto logo vai estar na mesma continuidade. A mesma coisa faço aqui, portanto agora aqui mais um retângulo daqui até aqui e um push and pull. Apagar esta emenda aí em cima e a mesma emenda em baixo. Vamos fazer outra parede daqui contra esta parede aqui e outro push and pull. Apagar o que está mais aqui. Apagar o que está mais por baixo. E como podem ver já, muito rapidamente, já quase que fiz as paredes todas as interiores. Portanto, vamos fazer aqui mais uma parede. Vai acontecer situações destas em que ao gerarmos uma parede, isto já muito quando nos aproximarmos do fim, ele vai gerar uma superfície extra. Apenas temos que vir aqui com a ferramenta seleção, selecionar esta superfície e eliminá-la. Fazer um push and pull até cá acima. Apagar agora estes dois elementos que estão a mais. E vir por baixo e fazer exatamente a mesma coisa. Convém fazermos este apagar sempre que estamos a trabalhar, que é para não perdermos a noção daquilo que estamos a fazer. Porque se deixarmos passar muito tempo, depois, a determinada altura esquecemos o que é que ficou feito e o que é que está por fazer. Portanto, vamos apagar aqui já. Agora, para fazer este zig-zag de paredes, vou fazer um retângulo, já não na horizontal, mas na vertical. Faço o push and pull daqui até aqui. Aqui vou fazer a mesma coisa. Um retângulo neste sentido. E um push and pull daqui contra esta parede. Cá está ela. Também reparem que eu ignorei totalmente tudo o que eram portas e janelas. Aqui, ao gerar estas duas, pensei que fosse gerar também mais duas superfícies, mas isso não aconteceu. Vamos apagar esta emenda aqui e esta por baixo. e apenas me falta esta parede aqui. Aqui, qualquer coisa que não ocorra bem. Vamos daqui até aqui. E faço um push and pull daqui até cá acima. Apagar esta linha que está a mais. E esta. E falta-me esta ligação da cozinha à garagem. Que, por acaso, é uma parede que está sobredimensionada. Aqui eu vou ver quanto é que ela tem. Está com 35. Portanto, vamos fazer um push and pull daqui para ali com 20 centímetros. Portanto, ela vai ficar com 15. E agora, com a ferramenta de seleção, fazemos triple click nesta parede. Claro que esta está à parte. Vamos carregar no shift. Triple click nesta parede. O botão direito do rato. E fazemos make group. E agora, criamos também aqui um layer. Vamos chamar paredes interiores. E agora, tendo este grupo selecionado, vamos aqui a mod entity info. E pomos também nas paredes interiores. E agora, se desligamos o layer paredes interiores. Deixamos de ver as paredes interiores. E passamos a ver só as paredes exteriores. Portanto, muito facilmente e muito rapidamente, acabamos por gerar também as paredes interiores. Falta-nos agora, ainda um aspecto que será o de criarmos as portas e as janelas interiores e exteriores. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto